Olá pessoal, a urticária nem sempre é alérgica, mas a reação do corpo contra si mesmo. São manchas avermelhadas, inchadas, isoladas ou distribuídas em todo o corpo com prurindo, coceira. A urtica é também chamada urtica, pelos sintomas que a planta urtiga provoca e traz transtornos para a qualidade de vida. Uma em cinco pessoas terá uma crise, embora comum entre 20 e 40 anos, pode ocorrer em qualquer idade. As urticárias, pelo tempo de permanência, são classificadas em agudas até seis semanas, provocadas por alimentos, medicamentos e picadas ou ferroadas de insetos. Os testes alérgicos são eficientes para a identificação das causas. As urticárias crônicas duram mais de seis semanas. Quanto à sua origem, são induzidas e espontâneas. A induzida, por exemplo, o dermografismo por estímulos físicos. Nos não físicos, a urticária colinérgica, que é a coceira provocada pelo suor. A urticária espontânea é chamada idiopática pelas causas desconhecidas. Em 25 a 33% não respondem ao tratamento. Mas metade tem controle entre seis meses a um ano. Também existem manifestações alérgicas fortes. O anjoedema da face dura poucas horas. E anafilaxia com náuseas, vômitos, queda de pressão arterial e dificuldade respiratória, necessitando atendimento de urgência. É comum os sintomas da urticária desaparecerem sem tratamento. Mas os antihistamínicos, antialérgicos, podem amenizar a coceira. Uma conquista foram os imunobiológicos, agora disponíveis no Brasil, de alto custo, mas de um tratamento promissor. São medidas preventivas da urticária, o afastamento das causas, tratamento de infecções e doenças autoimunes, como o diabetes. O estresse e o uso de bebidas alcoólicas pioram a urticária. Um abraço a todos. Procurem evitar as causas da urticária. Muito obrigado. prudente em torno. Prudente em torno. Legenda Adriana Zanotto